A produção mundial de café foi estimada em 176 milhões e 200 mil sacas, incluindo as espécies arábica e canéfora. Os dados foram divulgados no Sumário Executivo do Café, publicado pela Secretaria de Política Agrícola do Ministério da Agricultura e coordenado pela Embrapa Café. A produção de café da espécie arábica em nível mundial, prevista para a safra 24-25, foi estimada em 99 milhões e 900 mil sacas de 60 quilos, aumento de 4,4% na produção global na comparação com o ciclo anterior. Já a safra da espécie canéfora, que inclui as variedades robusta e conilon em termos globais, prevista para o atual ano cafeiro, foi estimada em 76 milhões e 400 mil sacas de 60 quilos, volume que também representa um aumento de 4% na comparação com a safra mundial do ciclo anterior. A safra total mundial de café estimada para o ciclo de produção em destaque deve totalizar o equivalente a 176 milhões e 200 mil sacas de 60 quilos. Os números foram divulgados no Sumário Executivo do Café de julho de 2024, publicado pela Secretaria de Política Agrícola do Ministério da Agricultura e Pecuária e coordenado pela Embrapa Café. O Sumário destaca o desempenho e a participação dos três maiores produtores de café do mundo, que são respectivamente Brasil, Vietnã e Colômbia, cujas safras acumuladas vão corresponder a aproximadamente 57% do total estimado em nível global. Ainda segundo dados do Sumário, o Brasil, que é o maior produtor de café do mundo, tem a safra total prevista, incluindo a soma das duas espécies em 58 milhões e 810 mil sacas, sendo 42 milhões e 100 mil sacas de arábica e 16 milhões e 700 mil sacas de carnéfora. O volume dos cafés do Brasil equivalem a 33,3% da safra mundial prevista para o período. Na sequência, destaca-se o Vietnã, segundo o maior produtor de café do mundo. O canéfora deverá ser responsável por 27 milhões e 900 mil sacas e o arábica atingirá apenas 1 milhão e 200 mil sacas, totalizando 29 milhões e 100 mil sacas, 16,5% da produção mundial. Já a Colômbia, que produz apenas a espécie arábica, teve a safra estimada em 12 milhões e 400 mil sacas, o que corresponde a 7% da safra mundial de cafés. Desenvolvido pela Embrapa Café, o Observatório do Café tem como objetivos principais coletar, analisar e disseminar dados estatísticos e informações sobre tendências de produção e consumo, além de identificar possíveis trajetórias e demandas para o processo de inovação, bem como divulgar resultados das pesquisas realizadas pelo consórcio Pesquisa Café.